A terra se cobre por nuvens radioativas, o sol abandona nosso planeta, o fogo derrete tudo, rochas, metais, cidades inteiras explodem como se fossem de brinquedo. Daqui pra frente, a terra volta a ser um deserto frio e sem vida. Globo Repórter mostra que o homem pode destruir o mundo. Depois das terríveis experiências com Hiroshima e Nagasaki, a terra continua ameaçada por uma guerra nuclear. Globo Repórter, amanhã depois de Selva de Pedra. Legenda por Sônia Ruberti